Ele é BOSS TV, o Hakika Zaidi 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 a gente que eu me apreciar a gente que eu me aprecio para que eu me apreciar muito que nós temos que acreditar e eu me apreciar eu me aprecio eu já tolá eu já tolá nós vamos eu já tolou que eu sou an 정es eu já tolou Então vamos ocupar como coragem e fazer isso a vocês devem fazer um grande nosso irmão oi tu te vai do What do we want do prinsicado, oi 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 buenas oi 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 were you come here now depois do clobus do clobus não haveria um o clobus não haveria o clobus tem que irão E aí, vamos lá, vamos lá. O que eu praticamente pedi? O que eu estou falando com a gente aqui? Ele vai lá, mas é um almoço. É assim que ela vai e vai. Sério que não quer que você tenha, não? Combeu aqui e não quer. Então é um almoço que você consegue. Você pode ir para lutar aqui. O que eu quero com ela? Isso é um almoço para os pessoas. A gente é uma almoço pra gente que a gente está aqui. Ela vai com a gente que não é só que parece. Eu quero mostrar as pessoas com as pessoas que estão aqui. Se quer, saiik? Quando é certo? Eu sou o presidente da primeira casa, é o que vem? Agora eu te digo em que eu me ando. Eu vou falar em que eu falo em que você não era. Eu quero falar agora mesmo. Eu quero falar agora tale. Você se afina aí. Eu quero dizer que não é um atuante. Eu falo que não é um atuante de 40 anos. Eu vou falar de 40 anos e o que você quer dizer. Eu vou falar sobre 40 anos e o que você quer dizer. E aí eu vou falar assim, Eu não sei... eu vou ser... tipo assim... você pode ter medo de me aumentar? eu não sei... eu não sei se você não vai sentir que esses fatores eles não vai ficar longe... você deve estar indo a verdade... você deve mais pedir... eu não sei se você vai ficar aqui depois que eles vão... ele não vai ser assim... eu sei... eu sei que... eu não sei se você não sabe se você tem que ter que ir contra... Porque está aqui o que é isso? Mas o que eu tenho, meu irmão... Eu quero falar com a gente... Então, o que você dá para ir? O que você quer para ir pelo incentivo? Fique-se com vocês aqui... Fique-se com vocês e com vocês que você escreveu, e com vocês com vocês, e com vocês com vocês? E com vocês, é que vocês estão fazendo o vídeo aqui? É bom, vou fazer o vídeo aqui. Agora, essas coisas são vintes, elas falam, é o que vocês estão fazendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.